Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam bem-vindos ao Venglore. Inscrito Venglorioso dá like antes do vídeo carregar, então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Pessoal, mais uma vez o Jeff errou e errou feio. Quando o Venglore disponibilizou aquele tease, eu acreditei fielmente que seria um novo herói. E melhor ainda, seria um doende, um anão, na verdade um anão guerreiro com uma Soroblade ali. Mas acabei me enganando e foi um grande engano, porque na verdade é a nova skin do Glaive de uma dimensão paralela. Para quem não está entendendo porque o Glaive já tem o nível 3 e agora está ganhando o nível 2 dessa skin, eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso, explicando o que está acontecendo com os sistemas de skins aqui do Venglore. Para quem não viu, o vídeo está aparecendo no card e nesse momento é só clicar aí em cima e você vai direto para o vídeo. Ou no link que está aqui na descrição. Nessa nova skin de dimensão paralela nível 2, Soroblade, o Glaive agora tem um pelo preto. E carrega consigo uma arma inspirada no item do jogo, a Soroblade. Como podemos observar nessa skin, a faixa nos olhos dele é vermelha. E a sua roupa é amarela e vermelho. Estou pensando em fazer um vídeo contando a história dessa skin, assim como eu fiz com a skin do Taka logo após bater o recorde de like pedido no vídeo anterior. Para quem não viu a história do Taka skin 3, estou deixando no card aqui nesse momento. Confere lá que o vídeo ficou incrível e foi narrado pelo nosso amigo Aluhandri. Estou pensando em fazer um vídeo contando a história dessa skin do Glaive também. Se esse vídeo chegar a 900 joinhas, irei fazer o vídeo contando a história dessa skin ainda essa semana. O que vocês acharam dessa skin? Eu curti muito. Deixe suas opiniões aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Nos vemos em Halcyon Fold. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho